Oi gente, tá muito calor hoje, tá quente, olha o meu cabelinho, já prendo, que bonitinho. E hoje eu vim aqui falar pra vocês o resultado final do meu tratamento com Lavitan. Tá aqui as três caixinhas do Lavitan, todas as três puras, não tem mais nada, já tomei. E eu vou falar pra vocês o que eu achei de cada etapa e qual quesito, crescimento ou queda, que eu gostei mais. Então é o seguinte, crescimento. O crescimento eu achei que no primeiro mês que eu tomei, a primeira caixinha que eu tomei, fez um efeito muito melhor. Como eu mostrei pra vocês no vídeo do primeiro mês, meu cabelo quando eu comecei a tomar o Lavitan, ele tava aqui. Então ele veio parar aqui, medindo aqui na minha tabelinha que eu fiz, essa é a invenção de gente doida. Um papelzinho, umas fita crepe, marquei aqui os centímetros e fui medindo. Então eu tava medindo e o crescimento do primeiro mês ele deu 3 centímetros. No primeiro mês, cresceu 3 centímetros meu cabelo. E se você fizer suas pesquisas, você vai ver que o cabelo ele cresce, o normal do cabelo crescer é 1 centímetro por mês. 1 centímetro por mês, o que dá 12 centímetros por ano, né? Então o meu cabelo cresceu 3 em um mês. Então foi 2 centímetros a mais do que o normal. Então no primeiro mês eu gostei bastante do efeito no quesito crescimento. Porém a queda eu não tinha visto tanto resultado. No segundo mês... O que que tem aqui? Gente, meu lápis! Eu achei que eu tinha perdido, coitado. Vou até tirar daqui senão eu esqueço de novo. Então no segundo mês eu já gostei mais do aspecto da queda. Melhorou bastante a queda do meu cabelo. O crescimento não foi lá essas coisas, mas mesmo assim foi mais do que o normal. Que o crescimento do segundo mês vocês viram no vídeo anterior, que foi daqui até aqui. O que medindo na minha tabelinha deu 2 centímetros. Então se o normal é 1, ele cresceu 1 centímetro a mais do que o normal. Agora nesse terceiro mês, eu já não vi tanto a diferença de crescimento. No crescimento. Mas a queda, meu cabelo melhorou bastante a queda. Esses 3 meses de Lavitan Ré, vou lhe falar que eu gostei muito no quesito da queda do meu cabelo, melhorou bastante. Talvez outras pessoas podem dizer outras coisas, né? Podem falar já outra, a opinião delas podem ser diferente da minha. Porém, cada organismo é um organismo. O meu reagiu bem no quesito da queda com o Lavitan. Se você quiser saber como que você vai reagir, faça o teste você mesmo. Ninguém pode tirar... Ah não, mosca de novo? Não. Ninguém pode tirar a base pela experiência dos outros. Você tem que fazer o teste em você, pra saber o que você vai achar daquilo. De qualquer coisa que você for usar. Um creme, um shampoo, uma vitamina. É você que tem que fazer o teste. Você pode ver a opinião das outras pessoas, como que cada um se saiu, o que cada um achou. Porém, você só pode julgar se vai ser bom pra você ou não quando você fizer o uso. Por isso que eu quis fazer o teste. Agora eu vou mostrar, vou mostrar pra vocês. Eu já separei a mechinha aqui, certinha, que eu sempre pego pra poder medir. E vou fazer o teste aqui, vou mostrar pra vocês. Ai. Então, ó. Meu cabelo hoje não viu a arrumação. Do jeito que eu dormi, acordei e só prendi. Então, ó. No segundo mês ele tava aqui, né? Vocês lembram? Agora vamos ver. Vou mostrar. Peraí. Minha tabela, a pontinha fica levantando. Uou! Um centímetro. Tá vendo? Então, nesse terceiro mês, como eu disse pra vocês, ele não cresceu nada além do que ele já iria crescer com ou sem auxílio de qualquer coisa que seja. Então, no terceiro mês, no quesito crescimento, não foi lá essas coisas tudo, não. Mas na queda, melhorou bastante a queda do meu cabelo. Isso eu posso garantir. Então, a minha opinião é essa. Então, a minha opinião é essa. E eu gostei. Gostei. No final das contas, eu gostei tanto que eu vou esperar mais três meses de descanso do organismo pra não acostumar. E eu vou tomar mais uma caixinha dele, porque eu gostei bastante da questão da queda do meu cabelo. Então, eu vou tomar mais uma caixinha desse complexo, que é o Vitamínico. Não sei se eu falo isso certo. Eu sempre erro esse nome. Mas pra não errar, eu falo suplemento. Muito melhor. Suplemento Vitamínico. E na medição dos meses, né? O primeiro mês cresceu três, o segundo cresceu dois e o terceiro cresceu mais um. Então, meu cabelo, ele cresceu seis centímetros. Seis centímetros em três meses. O normal seria o quê? Em três meses, um centímetro por mês, seria três centímetros em três meses. Meu cabelo cresceu o dobro. Cresceu três centímetros a mais do que o que cresceria normalmente. Então, foi bom? Foi. Só foram três meses, passou que eu nem vi. E eu ganhei três centímetros extra do meu cabelo. No final, eu vou pôr uma foto aí pra vocês verem a comparação. O cabelo cacheado tem aquele efeito, o fator encolhimento, né? Quando a gente estica, ele soltou. Pronto, fica meio nozinho. Mas já dá pra ver bastante a diferença. Todo mundo já tem falo que meu cabelo cresceu bastante. O povo tá todo comentando. E eu gostei. Alguma pessoa pode chegar aí e comentar. Ah, não cresceu nada ainda. Sim, a opinião todo mundo pode dar. É livre. E cada pessoa, como eu disse, só pode saber como seria em você se você fizer o teste. E eu conhecendo, né? Eu sabendo que o cabelo cresce um centímetro por mês, o normal. Já fiz pesquisas, né? Já perguntei a pessoas que entendem disso, que trabalham com isso. O normal é um centímetro. Então, no final, não me fez mal algum. Porque meu cabelo cresceu em três meses, seis centímetros. E era pra crescer só três. Então, me ajudou bastante. Resumindo, gostei. Pra mim, tá aprovado. Na minha opinião. É a opinião da Gise. Eu. É eu mesmo. Gente, eu sou tão doida que no dia que eu não estiver doida, pode mandar alguém me procurar um médico me internar, porque eu não tô bem. Eu, hein? Ai, que calor. Então, o que eu queria dizer é isso. Já falei, tá falado. Se você quiser fazer uma tabelinha dessa assim, ó, arruma um papelzinho. Eu vou falar a verdade. Isso aqui é o fundo de um talão de promissória, que eu peguei lá no meu trabalho. E peguei, ó, uma fitinha crepe, enrolei e fui medindo centímetros com a fitinha. Pronto, agora eu posso medir meu cabelo, crescimento. Gostaram da minha ideia? Eu sou criativa demais, gente. Que que é isso? Coisa de pobre, mas útil. Gente, foi muito bom esses três meses gravando esses vídeos pra vocês, mostrando o que que eu achei. Meu cabelo eu já consigo prender. Tá aqui bonitinho. Continuo usando o meu fofo, o meu maravilhoso creme. Recriador de cachos da Frutis. Recriador de cachos da Frutis. Estou apaixonadérrima por ele. Virou meu queridinho, as meninas sabem. Quero mandar meu grande beijo pra minhas lindas e maravilhosas amigas do grupo Família Crespe Cacheada. Dizer a elas que o próximo encontro, o segundo encontro já está com data marcada e logo, logo vem novidades aí no grupo. E agradecer a todos vocês que estão sempre assistindo meus vídeos. Curte aí o meu vídeo. Dê um like, um joinha. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, aproveite e se inscreva. E veja os vídeos anteriores caso você não viu ainda. Até o próximo vídeo, não sei com o que, eu vou pensar o que eu vou gravar pra vocês. E agora, esses próximos meses que eu não vou tomar mais o lave-tan que já acabou, eu vou fazer o teste. Vou ficar um mês sem usar nada pra ver se meu cabelo cresce um centímetro normal direitinho. Certinho, sem auxílio de nada. Quero fazer um teste pra ele tranquilo. Só mesmo fazendo hidratação, coisas simples e normais que todo mundo tem que fazer. Pro cabelo ficar divo. E crescer maravilhoso quem quer que cresça e continuar maravilhoso quem já tem ele grandinho, bonitinho. Então é isso aí. Beijos a todos, tchau, tchau. E até o próximo vídeo com mais giz e doidinha pra vocês. Tchau!